Olá amigos, eu sou o Dinho Milano e eu queria falar pra vocês que dia 7 de outubro, próxima sexta-feira, é o lançamento oficial da primeira música do meu projeto, que é o Projeto Elo. Fiquem ligados porque esse projeto é uma coisa única pra mim, é realizar um sonho e consegui gravar uma música com tanta gente boa, um produtor incrível, e vou dar um feedback pra vocês aqui do que foi esses dias. Bom, primeiro, consegui arrecadar o dinheiro com uma galera tão incrível, com um coração tão grande, que foi tanta gente que ajudou através do crowdfunding, foi incrível, muito obrigado a todos. Segundo, chamar tanta gente boa aí pro projeto, músicos incríveis, então a gente tem, por exemplo, o Pepe Reis, que é um cantor de MPB, com a Lubeck, que é uma cantora pop, o Roger Bennett, que é um vitalista de rock'n'roll, com o Gustavo Urbano, que é um baixista de groove, de soul, funk. Aí você tem o Renaissance, que é um tecladista de uma onda meio rock também, com o Jolini Serudito, que é o Heitor Fujinami. Bom, essa mistura foi única, foi incrível estar com esses caras, esses músicos incríveis, e aprender com eles, né? Aprender as ideias, trocar experiências, e pra mim foi uma coisa única. Gravar com um produtor incrível, que é o Lampadinha, né? Agradecer muito a ele aí por topar desde o começo esse projeto aí comigo. E outras pessoas envolvidas, o Thiago Gomes Toledo, o Felipe Miranda e o River Green, que são os letristas junto comigo nessa primeira música, a Música do Dia. O Lui River Green, por ter me ajudado, dando empurrão aí desde o começo, ajudou, falando, vai lá, meu, você consegue, ajudou em vários aspectos. E mais? A própria Lubeck, que me ajudou na parte de vídeo, a editar, e foi uma pessoa que me ajudou desde o começo, falou, meu, vai lá, você consegue, faz alguma coisa aí. Então, tudo isso é um sonho, eu tô conseguindo graças a muita gente, eu tô aqui pra agradecer e falar muito obrigado. Eu espero que vocês gostem muito dessa música, é só a primeira sementezinha lá, espero que essa árvore cresça, que venham outras músicas, e que vocês gostem, quero esse feedback depois. Um beijão, obrigado por tudo, e fica ligado, dia 7, hein, sexta-feira, tá na área, hein, Música do Dia, Projeto Elo, valeu, beijão. Música do Dia, Projeto Elo, valeu, beijão. Obrigado.